Olá, meus amores! Hoje a nossa aulinha de Educação Física está um pouco diferente. Eu estou aqui na salinha da minha casa, afastei tudo para que a gente pudesse brincar. E para isso, vocês irão precisar desenhar no chão, ou vocês colocam uma corda para fazer uma marcação de um círculo do quadrado, certo? Ou então, quem tiver um bambolê, pode colocar o bambolê no chão. E nós vamos brincar da corrida das partes do corpo. Vocês irão prestar atenção, com a ajuda da mamãe, do papai, de quem estiver aí com vocês, no comando que eles irão dizer, certo? Eu, como estou aqui sozinha, eu mesma vou falar e vou fazer. Primeiro, mão no círculo. Pé no círculo. Barriga no círculo. Cotovelho no círculo. Cabeça no círculo. Bumbum no círculo. Os dois pés no círculo. Está vendo? Mas tem que ser bem rapidinho. Preste atenção e vocês podem fazer isso várias vezes com as diversas partes do nosso corpo. Aguardo o vídeo de vocês e garanto que vai ser bem divertido.